Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias Netflix do dia 17 de outubro. E antes que eu comece a dizer para vocês quais são as estreias do mês de outubro, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa é a listagem que foi divulgada essa semana com as datas e títulos pela Netflix. Só lembrando que pode ser que haja algumas alterações no decorrer do mês. Em 17 de outubro estreia Arrow, sexta temporada. Na sexta temporada, Oliver Queen tenta lidar com a fraternidade, enquanto segue protegendo os tarceri dos ataques de novos e velhos inimigos. E terracos alienígenas, essas são as estreias Netflix do dia. Aproveitem e confiram também os vídeos com todos os lançamentos do mês de outubro no catálogo da Netflix. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho